Do Eduardo, são para 17.2 7 metros e meio, 15 quilos, 266 15 quilos Quase! É muito forte, sim? Não, 12h Para, sim, não? Não, porque não, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Me aceita me ever long, I'm dying alone, I'm not for you. My eyes don't need to see, but I'll be fine, I'm gonna miss me in the world. If you can't want me, I'll be back to the show, I'll be back to the show. I'll be back to the show. Tchau, tchau. 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 Feche 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 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25